Olá, o semiárido brasileiro agora tem um plano safra específico para a região. Vão ser investidos mais de 7 bilhões de reais na compra de equipamentos, construção de cisternas, para dar mais tranquilidade aos agricultores e permitir reservas estratégicas de alimentos, comida para o gado e água para a produção. Este é o assunto do NBR Entrevista de hoje. Aqui no estúdio, eu recebo o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Muito obrigado, secretário, pela entrevista, pela presença. Obrigado. Secretário, qual a necessidade de um plano específico para o semiárido? É uma questão de urgência? É uma questão de se respeitar as diferenças climáticas de um país tão grande? Olha, é principalmente para a gente atender uma diversidade que o nosso país tem. Nós temos várias regiões do nosso país, mas especialmente no semiárido brasileiro, nós temos um bioma, nós temos uma característica específica. Nós temos 1 milhão e 600 mil agricultores familiares que estão neste bioma no semiárido brasileiro, que produzem, são agricultores. E também porque a gente tem, é verdade, neste momento, uma seca bastante severa. Então, o objetivo é atender uma especificidade e fazer com que a gente possa retomar a produção no semiárido brasileiro. O senhor disse que a gente está numa seca bem severa. Como é que está a situação agora na região? Olha, nós já em algumas regiões, nós estamos na pior seca dos últimos 100 anos, em outras regiões da pior seca dos últimos 50 anos. Em algumas regiões, a gente está observando alguma disponibilidade de chuva neste momento, mas, infelizmente, a situação não está sendo revertida. A nossa expectativa é que o próximo período de chuvas, que a gente espera que deve se normalizar a partir do final do ano, a gente possa retomar a produção. Então, infelizmente, a seca, ela segue castigando o nosso semiárido e colocando dificuldades para os nossos agricultores. Agora, secretário, a questão não é acabar com a seca, né? É tentar conviver de uma forma melhor, mais amena com ela. É, exatamente isso. Nós temos que diferenciar entre o que é normal, o que é natural daquele bioma e o que não é. Neste momento, nós estamos atravessando um período bastante diferente, que não é um período normal. O que é o normal? O que se espera para o semiárido brasileiro? Se espera em torno de dois a quatro meses de chuva ao longo do ano e de seis a oito, em determinados locais, até dez meses de estiagem. Então, isso é o que normalmente acontece no semiárido brasileiro. Neste momento, isso não está acontecendo. Infelizmente, nós atravessamos o período que era para chover sem chuva. E isso já em alguns lugares há dois e em alguns lugares até três anos. Então, de fato, a gente está enfrentando isso. O que nós esperamos? Nós esperamos ter ações estruturantes para o semiárido, para que a gente possa conviver com este bioma, que tem sim uma oferta de água por meio da chuva pequena, é verdade, mas tem e normalmente acontece algum período de chuva no semiárido. A gente quer aproveitar isso para conviver com este bioma. Essa é uma questão interessante, porque muita gente acha que não chove no semiárido. E, na verdade, é a irregularidade dessas chuvas que acaba agravando o problema, né? É, exatamente. Por isso que o tema é de convivência. É possível conviver com o semiárido. Nós temos tecnologia para isso, tecnologias desenvolvidas nos nossos institutos de pesquisa, nos estados, na Embrapa, mas principalmente também nas nossas organizações sociais. Então, se a gente conseguir se preparar para poder conviver com esse período que sempre acontece, como muitos países, por outros motivos, fazem essa preparação... Fica muito mais fácil. Esse é o nosso objetivo. Então, por isso que esse Plano Safra é o primeiro, e a gente espera que, a partir de agora, a gente possa ter uma sequência, todo ano ter um Plano Safra específico, que justamente o objetivo é conviver. Na convivência, é muito importante nós termos duas questões muito bem colocadas. A primeira, utilizar a água da chuva, armazenar essa água quando ela cai, para ser utilizada no momento da estiagem... Através das cisternas... Das cisternas e de outras tecnologias. A mais conhecida é a cisterna, onde a gente armazena a água que cai da chuva para o período que não chove e também armazenar alimentação para os animais. Então, essa aqui é a lógica. O semiárido brasileiro precisa conviver com uma estratégia de estoque. Estocar... Garantir o subsistente. Estocar água e estocar comida para os animais, para que a gente possa atravessar, conviver com esse período de estiagem, que todo ano acontece no semiárido brasileiro. Agora, secretário, além da questão da construção das cisternas, a gente viu no anúncio também que estão sendo distribuídas máquinas às prefeituras. Quais são as principais ações do plano? Nós temos um conjunto de ações. Uma delas é a doação de máquinas. Nós temos um kit de cinco máquinas, que são sendo doadas para as prefeituras, para os municípios do semiárido. Essa é uma ação exclusiva para o semiárido. Então, todas as prefeituras, todos os municípios estão recebendo uma moto niveladora, uma reta escavadeira, um caminhão caçamba, um caminhão cisterna e uma pá carregadeira. Kit completo. É um kit completo para 1.440 municípios do semiárido. O que a gente quer com isso? Obviamente, melhorar as estradas vicinais, que é importante dentro do PAC, no nosso programa de infraestrutura, contemplar as estradas vicinais, mas, principalmente, melhorar a nossa infraestrutura hídrica, para que os agricultores possam ser atendidos com essas máquinas dentro dessa estratégia de poder ter mais capacidade para reservar a água, para conviver com o período de estiagem. Durante o lançamento, a presidenta Dilma também falou em facilidades no pagamento das dívidas dos agricultores. Como é que vai ser feita essa negociação, secretário? A nossa ação no crédito, no crédito rural, no crédito agrícola, é muito importante. Neste Plano Safra, o governo federal está disponibilizando R$ 7 bilhões específicos para o semiárido, dos quais R$ 4 bilhões para a agricultura familiar. Em linhas de crédito do Pronaf, em condições bastante vantajosas, nós temos, por exemplo, uma linha de crédito do Pronaf B, do Agroamigo, como ele é conhecido pelos agricultores, que já atende mais de 800 mil famílias no semiárido, que a taxa de juros é de 0,5% ao ano. E se o agricultor pagar em dia, a partir de agora, ele passa até um desconto de 40% sobre aquele crédito. Antes era de 25%. E um conjunto de outras ações. Tem ações também no seguro agrícola, no Garantia Safra, que é um programa importante de seguro, que já atende 980 mil famílias no semiárido. Para esse Plano Safra, a gente está disponibilizando para atender 1 milhão e 200 mil famílias. Quer dizer, menos risco para o agricultor. Então, é oferta de crédito em condições diferenciadas para o semiárido, com mais proteção de renda e para conviver com esse risco climático. E também ações de assistência técnica à extensão rural. Nós vamos atender em torno de 350 mil agricultores no semiárido com uma assistência técnica à extensão rural focada nesse bioma, para convivência, nessa estratégia de convivência. E também ações de comercialização com o PAA, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde tem uma novidade que foi lançada, onde o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que os agricultores já conhecem, ele vai poder atuar também na comercialização de alimentação animal, de forragem, de palma, de milheto, enfim, de outras atividades lá. Para que estes agricultores possam ter acesso a essas linhas de crédito diferenciadas, específicas para o bioma semiárido, lançadas nesse Plano Safra, é que a Presidenta também determinou uma renegociação de dívidas. Então, a partir de agora, todas as cobranças, as dívidas que estavam sendo executadas no semiárido, elas estão suspensas. Todos os agricultores que tinham dívidas contraídas até 2006 vão poder renegociar essas dívidas, vão ter um desconto de até 85% dessa dívida. As dívidas, a partir de 2006, vão poder ser renegociadas, sendo que tem uma medida especial para aqueles agricultores que tinham parcelas que venceram ou que venciam neste período de 2012, 2013 e 2014, também vão poder renegociar, fazendo esse pagamento com um desconto também de 80% e mais um período de 10 anos para pagar. Agora, secretário, o foco é a agricultura familiar? A prioridade é a agricultura familiar. Nós temos 1,6 milhão de agricultores no semiárido, então é uma região que tem agricultura, que produz, e desses 1,6 milhão, nós temos em torno de 1,5 milhão de agricultores familiares. Então, a prioridade, sim, é a agricultura familiar, mas esse plano safra para o conjunto da agricultura do semiárido. E dá para dimensionar quantas pessoas vão ser beneficiadas direto e indiretamente em toda a cadeia produtiva do semiárido? O nosso objetivo é beneficiar todos esses agricultores com um conjunto grande de ações, desde o crédito até ações de comercialização, as ações de infraestrutura, as máquinas que a gente está doando prioritariamente para o semiárido. Então, a proposta é que a gente consiga dar início ou acelerar um projeto de estruturação produtiva no semiárido para incentivar, estimular sistemas de produção que possam conviver com aquele ambiente que a gente tem lá. Então, é um esforço do governo federal, com um conjunto de ações, vários ministérios estão envolvidos, esse plano foi lançado pessoalmente pela própria... Presidenta Dilma. Pela própria Presidenta Dilma em Salvador, com a presença de inúmeros deputados, senadores, governadores e também prefeitos. E é uma ação que ela quer ter a parceria. É um pacto, né? É um pacto. É um pacto de estruturar a produção, de conviver com o nosso semiárido, estimular a agricultura familiar, fazer aquela região se desenvolver. E por isso que é muito importante o envolvimento do governo federal, do governo estadual, dos municípios, das nossas entidades de assistência técnica e extensão rural, dos nossos agentes financeiros, dos movimentos sociais... Não dá para ser uma ação isolada, né, secretário? Não pode. Não pode. E esse plano já nasce com essa característica. Ele é um pacto participando, onde participam todos, né? O governo, nas suas três esferas, com quem opera a política pública para a agricultura familiar e também com os movimentos sociais. Nós temos movimentos sociais importantes no semiárido, que tem tecnologia, que tem um trabalho já de vários anos. Nós temos a articulação do semiárido, que é uma atuação muito importante para o semiárido brasileiro. Nós temos as nossas federações... Principalmente na construção de cisternas. Na construção de cisternas. E tecnologia social para a agricultura, especialmente para a agricultura familiar. Então, é isso que está em andamento, é isso que nós estamos fazendo, e é isso que significa o nosso primeiro plano safra para o semiárido. Agora, secretário, quais são as exigências feitas aos agricultores para que eles possam se beneficiar plenamente das vantagens desse plano safra? Como créditos, por exemplo, como renegociação de dívidas? Olha, estas ações, elas estão disponíveis para todos os agricultores do semiárido. As ações específicas para a agricultura familiar, que são taxa de juros mais baixa, com limites de crédito, enfim, uma ação diferenciada para a agricultura familiar. Basta o agricultor ter a sua DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Os agricultores familiares já sabem fazer isto. Quem não tiver ainda tem que procurar o seu sindicato, procurar a prefeitura, procurar a assistência técnica, procurar suas cooperativas, enfim, as suas entidades. Com esta declaração, ele pode ter acesso ao conjunto das políticas. Para acessar o Garantia Safra, ele tem que se dirigir à prefeitura. Para acessar o crédito, ele tem que se dirigir aos agentes financeiros. Enfim, esse conjunto de ações que nós estamos desenvolvendo para o semiárido brasileiro. Para os médios e para os grandes, não tem nenhuma exigência. Basta ele se dirigir aos seus olhos para ter acesso a essas nossas políticas. Agora, secretário, a gente sempre tem aí o nosso plano nacional, o plano safra nacional. A gente pode contar, a partir de agora, com um plano safra específico para o semiárido sempre? Sim, esta é a determinação do governo, esta é a determinação da presidenta Dilma, que, a partir de agora, e por isso que este é o primeiro plano safra para o semiárido, pela importância que ele tem. O primeiro. É o primeiro de muitos. Sim. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma política nacional e, pela determinação da presidenta, um recorte específico, com um olhar específico para aquele bioma, para aquela região, para aqueles agricultores, que é o nosso primeiro plano safra para o semiárido. Secretário, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. A gente que agradece. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.